MÚSICA 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 Nossa, agora pegou fogo A fumaça tomou conta geral Do lugar A polícia está disparando bomba de efeito moral Gás de pimenta Gás lacrimogênio E a situação está ficando mais complicada ainda O horário que o pessoal está chegando do trabalho As crianças estão saindo da escola A situação está complicadíssima Aqui no Viaduto Grande de São Paulo Na rua Dianópolis Aqui na Vila Prudente, na Pachico Chaves Essa região toda está toda tomada por manifestação O trânsito está totalmente parado O batalhão de choque vai avançar O pessoal vai avançar Para dispersar a multidão O pessoal da comunidade está muito revoltado O que aconteceu Ainda não posso confirmar que morreu mais um rapaz Agora pela manhã aqui menor Mas a situação é essa que vocês estão vendo aí O batalhão de choque está avançando Para despertar, liberar as pistas Os moradores também estão revoltados com a situação O que está acontecendo O rapaz morreu aí Foi atingido pelas costas No sábado à noite Porque ninguém tomou providência E a gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública Ninguém deu uma resposta O que está acontecendo? Vamos lá. 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 Vamos lá.